Música Olá meu amigo, minha amiga, eu sou o José Crespo, vereador em Sorocaba. Hoje o tema do Cidadania é você, será segurança pública. Em São Paulo a noite foi violenta, três ônibus foram incendiados na capital, ninguém se feriu, Chico. Olha, em dois dias foram cinco ônibus queimados e a falta de transporte acabou em protesto de passageiros. Carla Vilhena. Foi, Chico, esse protesto aconteceu porque uma empresa resolveu tirar a frota das ruas depois que dois de seus ônibus foram queimados. Dois casos aconteceram na Zona Norte e o terceiro na Zona Sul. O repórter Tiago Schoyer tem os detalhes. Parece a mesma imagem, mas as cenas foram gravadas em pontos diferentes da cidade. Os três ônibus foram queimados durante a noite, com um intervalo de pouco mais de duas horas. Esse ficou no meio da rua. Pouco antes das nove horas da noite, o ônibus parou em um ponto em frente a um conjunto habitacional nessa rua da Zona Norte de São Paulo. Segundo a polícia, dois homens encapuzados e armados entraram no veículo e obrigaram todos os passageiros a descer. Falaram para o motorista colocar o ônibus atravessado na rua e então atearam fogo no veículo. O motorista de um dos veículos, que tem medo de mostrar o rosto, conta que o ônibus estava vazio quando os criminosos chegaram. Pode acontecer até uma coisa gravíssima, tem cobrador que é deficiente, que trabalha. Pode ter passageiro deficiente também. A vez não dá tempo de socorrer, é difícil sair. Segundo a polícia, os cinco suspeitos de queimar esse ônibus são menores de idade. Eles conseguiram fugir. Dois ônibus queimados são da mesma empresa, que resolveu retirar a frota das ruas depois dos incêndios. Isso levou alguns passageiros a fazer um protesto durante a madrugada. Eu gostaria de trocar estas ideias com você, vindas de alguém que está acompanhando esse processo público e também político há vários e vários anos. Existe sempre um lado positivo e o outro negativo nas coisas que acontecem. Nós estamos assistindo, nos últimos meses, a maior escalada da violência e da criminalidade que nunca tínhamos assistido antes. Dirigida não apenas para profissionais da segurança, que são os funcionários da Secretaria Estadual, das várias polícias, mas, infelizmente, essa violência é dirigida também para pessoas inocentes. Pessoas que estão sendo mortas simplesmente porque estavam andando pela calçada ou frequentando um bar em altas horas da noite ou até durante o dia. Isto nos parece, com certeza é, um ato de extrema crueldade. Como é que alguém pode fazer mal para uma pessoa sem estar numa vendeta, uma vingança ou por qualquer motivo? Nem todos os assassinatos, nós sabemos, têm sido encomendados pelo PCC visando determinada pessoa. Algumas das ordens da bandidagem têm sido, para os executores, mate três pessoas hoje, quaisquer pessoas. Portanto, não podemos dizer que essas pessoas que estão sendo mortas tivessem ligação com o crime organizado ou que fossem malfeitores. Não. A realidade é pior do que essa. Estão matando qualquer um que encontre no caminho apenas como retaliação ao governo e às polícias. Essa é a maior verdade que eu quero dizer, abrindo desde já este nosso momento de cidadania. E gostaria também agora de trocar com você outras opiniões de quem analisa esse quadro há vários anos. Infelizmente, a Olimpíada e a Copa do Mundo, que se avizinho no Brasil, elas estão causando, em parte, essas ondas de violência e criminalidade. E por quê? O Brasil, embora viesse contendo e até diminuindo as estatísticas de criminalidade nos últimos anos, ainda mantinha patamares desses índices muito maiores do que nos demais países do mundo. A falta de segurança, ou seja, a violência entre homicídios, assaltos, furtos, latrocínios e tudo mais aqui no Brasil, era e ainda é muito superior aos países do chamado primeiro mundo. Mas são países que estarão no Brasil. Nós queremos que venham para participar da Copa e da Olimpíada e, naturalmente, tragam o dinheiro deles, que vai ficar para o benefício do Brasil. Nós queremos a Copa e a Olimpíada não apenas por sermos anfitriões e porque possivelmente teremos bons resultados, mas queremos em proveito deste nosso querido Brasil. Portanto, que relação que tem a Copa e a Olimpíada com a criminalidade? Os dirigentes, não só do esporte, mas também os dirigentes do país perceberam que essa criminalidade que para nós já era até comum, infelizmente, mesmo com os índices que diminuíram nos últimos anos, diminuíram para nós, mas continuava e continuam muito maiores do que deveriam ser em comparação com o que existe naqueles outros países. Essa gente não virá ao Brasil correndo risco de serem mortos ou assaltados. Então, os governos resolveram endurecer contra os bandidos. E aí as regalias que os bandidos tinham até o ano passado foram cortadas. Esse foi o grande problema. E a responsabilidade, não quero dizer culpa, mas são autoridades públicas que deveriam ter prevenido isto. A responsabilidade é de todos os governos, principalmente, no nosso caso, do governo estadual de São Paulo. E aí nós temos que retroagir, nos reportar ao ano de 2006, que é onde aconteceu um fato marcante que piorou aquilo que já não era bom. Com as rebeliões do PCC, morte, principalmente, de vários policiais em 2006, o governo do estado de São Paulo percebeu que não tinha capacidade de enfrentar o crime organizado. Já devia saber que não tinha porque não se aparelhou o suficiente. Não havia quantidade pessoal suficiente, não havia delegados suficientes. Até hoje não há. E essa responsabilidade é do governo do estado, que nem concurso suficiente para delegados fez nesses tantos anos. Faz 20 anos que há falta de delegados. Tem cidades que nem delegado tem. Porque o delegado vem de outra cidade para dar um expediente um ou dois dias por semana. Não há escrivães, não há investigadores. Os crimes não são investigados, por piores que sejam. E isto vem acontecendo há muitos anos. A população, infelizmente, também pouco reclamou a respeito. Então chegou em 2006 com um contingente da polícia militar muito defasado. Mais de 20 mil policiais que deveriam existir, porque a população já tinha aumentado bastante, simplesmente não existiam. Nem concurso o governo do estado fez. E na polícia civil a mesma situação. Então quando o PCC começou a provocar aquela onda em 2006, e o governo do estado percebeu que o erro já tinha acontecido, não podia enfrentar, cometeu um erro maior ainda. Fez acordo com os bandidos. Eu repito, o governo do estado, isto claro que eles não reconhecem, mas a imprensa já denunciou, e eu, na política, já tive informações de que aconteceu mesmo. O governo do estado fez acordo com o crime organizado em 2006, fez acordo com o PCC para diminuir ou acabar, pelo menos aos olhos da imprensa, com aquela onda de violências. Aumentou as regalias dos bandidos, os piores bandidos dentro dos presídios. Aquela história de cortar o sinal do telefone que vinha sendo ensaiada, acabou não sendo feita. Entrou televisão, entrou todo tipo de aparelhos, mordomias, visitas íntimas toda hora. E óbvio que os presos, então, pelo menos os chefes dessa bandidagem, gostaram e se acostumaram. O problema do costume é que cada vez passaram a querer mais, pedir mais e mais regalias para quem? Para o governo do estado, que é o principal gestor da segurança pública entre nós. E, portanto, chegou uma hora, agora, em 2012, que esses dois fatores se combinaram de uma forma negativa. Por um lado, os bandidos que receberam aquelas regalias queriam cada vez mais, ameaçando o governo de voltar com uma onda de violência. E o governo, na contramão disso, porque tem que mostrar para o mundo, senão eles não virão em turismo para o Brasil, que o Brasil conseguiu conter a criminalidade. Esse é o motivo da atual onda de violências. Então, aquele acordo, um acordo perverso, imoral, que o governo do estado já fez em 2006, foi dissolvido agora. E o governo percebeu que ainda não tem as condições para enfrentar o crime organizado. Não tem nem armamento, porque esse crime traz as coisas contra a bando. Os melhores tipos de fuzis, metralhadoras, equipamento de inteligência criminosa até, eles têm sinais de frequência das polícias, eles sabem de tudo. E também o governo não tem nem policiais em quantidade e nem com o treinamento suficiente para todos esses. Portanto, agora, o que nós estamos assistindo é uma guerra, uma verdadeira guerra social entre o crime organizado e o governo. Felizmente, não há evidências de que novo acordo possa ser feito. Eu espero que não. É mais imoral repetir esse acordo. Temos que combater e enfrentar a criminalidade, vencer a criminalidade. Nós estamos numa verdadeira guerra civil entre os bandidos, o crime organizado, não só traficantes, todo tipo de organização criminosa, e os governos, principalmente o governo estadual, que até semanas atrás, de uma forma orgulhosa, prepotente, nem estava aceitando a ajuda federal. Depois voltou atrás. Nós temos que unir todas as polícias, a estadual, federal, a municipal, e combatemos para vencer o crime organizado neste país. Não há outra saída. Essa explicação que eu tenho, eu quero que você reflita. E se você concordar comigo, divulgue isso, porque, veja, o ente mais forte de qualquer país é o povo, pelo menos quando o país é democrático. Nós somos, felizmente, um país democrático. Portanto, você, cidadão, ou cidadão, ou cidadã, é a entidade, a pessoa mais forte. Mas sem conhecimento, sem ter as informações de cidadania, coisa que tentamos fazer sempre neste programa, você acaba ficando silente, não participando do processo. Então, se você se convencer, me ajude, fale, multiplique, critique, critique carinhosamente essas autoridades, mas critique, não fique calado, porque você, como cidadão, é também o contribuinte e o eleitor. Portanto, é você que coloca essas pessoas lá, e algumas vezes, elas fazendo coisa errada, é a gente que se omite. Não se omita, seja um cidadão, porque cidadania é você.